No fim das contas, quem vai deitar no travesseiro e ter que ouvir é aquela voz Aquela voz lá, da consciência, dizendo o que você não fez, dizendo o quanto você mentiu pra você mesmo No fim das contas é você, com você mesmo, cara Então não adianta, as pessoas podem te apoiar, essas pessoas podem te criticar Essas pessoas podem tentar te botar pra baixo As pessoas, o mundo pode tentar fazer o que ele quiser Mas no fim das contas é você contra você mesmo E eu quero te lançar um desafio Eu quero que você desafie a si mesmo Eu quero que amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem Você se lance um desafio e cumpra esse desafio Porque se você continuar procrastinando Se você continuar sentindo pena de si mesmo Se você continuar tendo medo da dor Cara, eu tô sofrendo agora, morrendo de dor Mas eu queria dizer pra você que quando eu acabar essa corrida Quando eu olhar pro meu tempo, que foi melhor Eu não vou ganhar nenhuma medalha por isso Mas isso vai me dar uma satisfação muito grande Então eu quero que você se desafie Eu quero que você lance algo difícil Algo possível Mas algo difícil pra você mesmo realizar E a partir daí Você vai começar a sentir Como é bom ser um vencedor Como é bom vencer A pior batalha que nós temos na nossa vida Que é aquela que nós traçamos e travamos Contra nós mesmos Fé na missão e até mais